Sejam bem-vindos a mais um vídeo de live, e sim, nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como tá se preparando pro evento do nosso queridíssimo Borumaki contra Okamaki, o Boruto vs Kawaki, tá bom? E cara, eu dividi em 10 coisas essenciais pra você fazer o próximo evento, eu sei que nem tô conseguindo fazer essas 10 brincadeiras. Vamos lá, a primeira coisa é upar até o level 1000, tem gente que não se importa com isso cara, mas é muito, 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 muito importante, tá bom? Então tá aí nos seus últimos dias aí, e você tem que fazer isso rápido cara, muito rápido você tem que fazer isso, pra já mano, na real quanto mais rápido você poder fazer, foi de sempre né mano? Se caso, esse vídeo aqui, bater uns 500 likes ainda hoje, eu acabo sortidando o joinbag pra vocês aí, tá bom? É, e por favor mano, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque senão você não vai saber aonde é, e quando é o sorteio, e se você vai perder. Então, na real você tem que fazer antes, antes mesmo de... do update chegar, e cara, antes de sábado mais ou menos você tem que chegar a level 1000. Segunda coisa, ó, segunda coisa, presta atenção mano, você sabe que todo mundo tem rank mano, e qual a importância desse rank mano? Me diz, qual a importância desse rank? Cara, ele é muito importante cara, pelo motivo de você upar mais rápido com ele, tá bom? Então, você upa mais rápido com o rank max, então a hora que você pegar a Genkai, você vai ter mais facilidade de pegar... E upar ela todinha, de pegar as habilidades. Ou seja, se tiver que upar uma Genkai até a level 3000, você vai sair na frente, enquanto o cara vai ter que ficar dando rank up. Eu sei que é quase impossível isso, mas vamos supor que a... A Bloodline tem que upar até a level 1000, você vai sair na frente né, e o cara se lasca. É assim que a brincadeira funciona. Terceira coisinha mano, que você tem que fazer. Terceira coisinha. Elemento terra cara, pega esse elemento, pelo amor de Deus mano. Cara, é o elemento mais fácil que tem pra pegar mano. Não é o mais fácil triste, porque é os mais fáceis. Afinal de contas, ele é muito fácil cara. Ele é ridiculamente fácil, já upa ele cara, já deixa ele num esquema. Já deixa ele num esquema. Quarta coisa cara, ter pelo menos 10 milhões de ouro mano. Pelo menos, o ideal é ter 50 milhões de ouro, também não tem né. Por isso tem que farmar, tá bom? É uma coisa bem simples. Quinta coisinha cara, quinta coisinha. Quinta coisinha. 500 spins. Quanto mais spins você tiver, melhor. Vocês lembram cara? Teve um evento. Eu não sei bem se era o mesmo evento, mas acho que era uma Genkai. Tem uma Genkai que foi lançada e eles não mandaram o código de spin. Ou seja, o pessoal que não tem spin, se lasca cara. Eu sei, ah dava pra ganhar no boss, dava pra ganhar no boss. Mas é fácil? Não é fácil meus novos, não é fácil. Não é nada fácil cara, ganhar nos boss. Ou você acha que é? No spin é muito mais fácil cara. Indiscutível. Sexta coisinha. É o coins. Tá bom? No mínimo cara, 400k de alpões. No mínimo. Ao menos que você queira fazer qualquer uma dessas coisas aí. E você, ah não, me garante pegar ela matando o bicho até dropar. Ah, boa sorte cara. Boa sorte, eu vou fazer isso, vou fazer isso. Vou ficar até dropar. Vou. Mas boa sorte cara, boa sorte. Boa sorte. Isso vai demorar quase um século. Tá, agora. Sétima coisinha. Bloodlines. Bloodlines são muito importantes. Principalmente caras que solam o boss rapidamente, efetivamente, rápido. Tá, tem que ser muito rápido cara. Afinal de contas você não pode perder tempo. Se não você fala, ah, eu não, o boss não dropa, não dropa, não dropa, não dropa cara. Por que não dropa? Então. Porque não tem encais pra passar mais rápido. E assim, tem uma maior chance de dropar. Afinal de contas, uma pessoa que mata 10 vezes o boss, tem mais chance de dropar do que a pessoa que mata 5 vezes. Tá bom? Ficou claro essa parte? Oitava coisinha. Ter server creator e bruja lane bag são muito importantes. Eu sei que nem todo mundo vai ter. Server creator não é tão importante. Ao menos que é. Só se você ficar passando raiva. Mas é, esse daí dá pra evitar. Agora bruja lane bag, cara. Tem chance de ser como a timetale. A timetale, ou seja, a 10 calas. Se você não tiver bruja lane bag, ó. Você fica sem quem cai, pô. Já alguém me desliga? Não. Tá nem aí, cara. Então, fica esperto, cara. Fica esperto. Porque server creator, depois a gente pode criar servers aí. E vocês pegam aí, os servers aí, à vontade, mano. Vai ter a roda depois de servers. Ah, depois de um tempinho. Eu vou ficar criando e tudo mais. Mas agora. Se faltar. Agora, se você não tiver bruja lane bag. E me desculpa, cara. Mas pode aproveitar o evento à vontade. Eu sei. Não é 100% chance disso acontecer. Mas como não aconteceu com o 10 caldas. Tem chance também de acontecer, né? Com o nosso boss. Aconteceu com o 10 caldas. Aconteceu com a Genkai da Kaguya. Aconteceu com a Genkai do... Do Jigen. Eu não sei se teve mais uma Genkai. Aconteceu também. Acho que foram só essas aí que tiveram esse probleminha. Mas aí quem ficou sem, ficou sem, né, cara? Perdeu, meu brother. E a Hell Games não liga. Noda coisinha. Com o Peniel upado, cara. É muito, 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 muito importante. Muito importante, cara. Afinal de contas, ele é seu brother, né, mano? Seu brother, seu irmão, mano. Seu cara que não vai te jabonar nunca, mano. Ao menos que ele morra, né, cara? Por isso mesmo. Você tem que deixar o monstro upado, cara. Porque o monstro tem que ir lá tancar os... O boss, mano. Ele tem que distrair, mano. Ele é a famosa distração, mano. Ele tem o escudo. Tua proteção, mano. Porque você sabe, né? Que boss dá dano e dá dano pra Dedéu, mano. Então, sem o Companion, você não respira lá, não, cara. Esquece. Você não respira. Agora, a décima coisa vai ser os Subjutsus. Por que eles são muito importantes? Primeira coisa. Pegue ou o Fog de Solution ou o Kamui. He-Style e Warp. É muito importante ele ter. Você ter ele, tá bom? É muito, 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 muito importante você ter ele. Por que que eu digo que é muito importante você ter ele? Preste atenção. O Fog de Tokaia. Porque quem tem muito ladrão vai querer roubar só quem cai. Ou o seu drop aí. E se você não tiver o Kamui, principalmente o Kamui, pra ficar aguentando um tempinho aí, ó. Fica entendível. Trazer esse Kamui aqui. Ele está de Warp. Esquece, cara. Principalmente em público ou com seus amigos. Porque sempre tem aquele pilantra, né, mano? Que fala, não, alguém cai é sua, mano. Aí você chega lá pegar, o cara lá e cai na sua frente. Então ficar de Tokaia lá, esperando o boss morrer e catar o drop. Ao menos que você vá farmar sozinho, que é muito difícil, cara. E principalmente em público, mano. Pessoal que não tem seu creator. Que vai ser meio difícil no começo. É muito importante. Esse Subjutsu. Eu sei. Tem diversos outros. Como esse daqui, pra locomoção. Também temos o... Esse daqui, o Poison Style. Que dropa... Se eu não me engano, ele dropa na... Como é que é? Da Inu. Da Inu, aquele dropa. Ele dropa na Inu. Tá bom? E ele é muito útil. Pra Solar Boss. Tá bom? Muito, 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 muito útil pra Solar Boss. É indispensável. Outro que é bom pra Solar Boss. E não pode esquecer, né? Nossa, queríssimo Avalanche, né? Aqui, tá aqui o monstro. Ele spawnou um de Regiver Man. Boss Drop. Bem fácil de pegar. Não é tão difícil. Aproveita que hoje... Dá 1.5 Boss Drop. E vai pegar esses Boss Drop aí. Que vale muito a pena, cara. Tá carregando com você. Principalmente o elemento terra. Que tem quase uns 500 habilidades aí. E vai te ajudar. Pelo menos que tem o elemento terra. E tem os Subjutsu aí pra Solar Boss. E pra ficar de Tokaia. O Copen te ajudando. Cara, se você fizer tudo dessa lista aqui. Que eu falei pra você. Essas 10 ordens aí dessa lista. Cara, provavelmente você vai pegar a Genkai. Você vai sair na frente de todo mundo. Você vai tá sempre... Bem... Uma grande chance, assim que eu digo. De conseguir pegar a Genkai. E não passar dificuldade pra... Tá ocupando ela depois. Então é o pacote completo, cara. Pra acabar com o update em 5 minutos. Já é demais, né? 5 minutos de acabar com o update. Não, cara. Pelo menos 3 horas você leva pra acabar com o update. Pra mais, né? Até pra mais. Tá bom? Então é isso, cara. Meus 10 dicas aí. Que você tem que seguir a risca. Pra... Ao menos que você não queira sofrer, né? No Shin, né? É... E não vai achando que a Genkai dura muito, não. É que não dura. Ah, FK. Mas eu vou pegar com 6 spins. Pega nada com 6 spins. Promete não, mano. Olha, eu vou mostrar pra vocês a Kagoku. Tá bom? Kagoku. Ela tá 1 barra 250 pra mim. Porque eu tô com 50% numa game pass. Agora, pra você, era 1 barra 500, cara. Pegar no spin. Se bem que as duas pegaram no spin naquela época, né? Mas depois passou pra boss. Mas vamos supor que uma seja só de boss. E outra só pegar no spin. Aí... Eu não falo mais nada, cara. Aí tá rascado, cara. Você já era, meu brother. Você já era, cara. Você já era, mano. Se for 1 barra 500, aí você infarta, né? E a 10 caudas? Vamos lá mostrar pra vocês aqui. Pra vocês verem bem, bem, bem... Olha bem aqui. A brincadeira. Como é que ela é? É... 1 barra 500, né? 1 barra 500, né? Suave pra pegar. Suave. Confia, mano. Confia. Além de você ter a Borumaki e a Kamaki guardada, né? Porque vai que tem alguma atualização sobre ela. Você pode deixar guardada aí, ó. Tem uma delas aí, comprado mesmo, né? Na Coin Shopping. No caso, elas normal, né? A Borumaki se combinou na Coin Shopping. A Kamaki também, cara. Mas agora a Kamaki é comandão. Então é bom você ter esses Ginkais aí guardados, cara. Porque... Vai saber. Ah, mas é ficar... A Kamaki é Kuma. Ela não tem mais como pegar a Kamaki em inverno, né? Só a Kamaki é Kuma. Como é que eu vou fazer? Pra guardar ela. Aqui, cara. Mundo sets. Salvou. Apertou o Load. Ele abriu. Tá bom? Pessoal que ninguém cai, pega. E é bom você também acabar fazendo o seu... Seu combo aqui. Seu... Negocinho aqui. Tudo certinho aqui. Suas moveset aí guardado. Tá bom? E passaria depois muito mais sua vida. Na hora de estar sonhando o boss. Porque aí você vai... Colar alguém cá. E quando pegar. E aí depois, quando começa a dor de volta. Aí você tá lascado. Então por isso é bom você aproveitar. A estar se preparando. Antes. Tá bom? Então meu. Muito obrigado a você ter que estar aqui. A gente fica aquizão. Se inscreve no canal. E é isso, mano. Falou, valeu. E até a próxima. Tchau.